William, Pedro Rey bota na frente, perde bola, olha o Fernando na cara do gol, o Rio voltou, o Henrique! Gol do Jack! Henrique abre o placar numa bobeira do sistema defensivo da CBF. Mandando beijo pra filhota, Henrique número 11! O Jack tá na frente cedinho, cedinho no confronto, até que o Rien fez uma grande defesa, mas essa sobra de bola se ofereceu ali pro Henrique e ele não desperdiçou Marcelo, 1 a 0. É a marcação sempre muito encaixada do Joinville, né? Vocês falavam sobre o Bruno Iacovino, ele fez tratamento depois... Olha o giro, o Thiago invadiu, tocou o William! Hernani contra! Gol da CBF! Thiago Selbach fez uma grande jogada, finalizou! O goleiro defendeu, o William defendeu! Mas o Hernani chegava junto pra ajudar e acabou não ajudando, muito pelo contrário, a bola bate na coxa, na parte interna da coxa dele. E entra, provavelmente vai ser gol contra do Hernani, tá tudo igual. Tá tudo igual, jogo de muita intensidade, né gente? Olha o Eder! Eder Lima! Gol do Jack! Eder Lima executa a lei do ex! Até o início do ano, ele tava jogando do outro lado, tava de laranja! Recebe, faz o pivô! A qualidade dele é indiscutível, Marcelo! Ele é um absurdo! Quando tem um espaço, ele faz isso aí, ó! Tá vazio lá do outro lado! Iacovino se movimenta! Fernando domina, Murilo deixou passar, vem o chute pro gol! Bateu, voltou! Gol da CBF! Murilo! O camisa 10 está presente! Gol do Capita! Gol do Carlos Barbosa, tá tudo igual! Funcionou a troca de passes, a paciência, a insistência e um ótimo posicionamento do Murilo na marca do pênalti. A bola se ofereceu pra ele, William caído, Murilo!